Tô sempre por dois e bebê por três Nossa JBL de Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that what you say Eu só não canto e acho que eu não sei Tô bom, vá, filha, uuuh Difícil tá pra todo mundo Mas esse meu caso já passou da conta Aqui no bar do seu geral O respeito, o cenário, um espetinho de gato Lá desolando umas malas amado Como eu mal amado Que bebê me juado Tô sempre por dois e bebê por três Nossa JBL de Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that what you say Tô sempre por dois e bebê por três Nossa JBL de Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that what you say Eu só não canto e acho que eu não sei Difícil tá pra todo mundo Mas esse meu caso já passou da conta Aqui no bar do seu geral O respeito, o cenário, um espetinho de gato Lá desolando umas malas amado Logo eu mal amado Que bebê me juado Vai, melody Você tem por dois e bebê por três Nossa JBL de Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that what you say Você tem por dois e bebê por três Nossa JBL de Paraguai Toca até modão inglês Baby, when I love, I want you to say Eu só não canto, yes, eu não sei